Bom dia, portanto, aqui no canal Pesca e Paulo, aqui na Muzos, aqui na Rua das Pedras, na verdade, acesso à praia, ao Arbarrador. Vamos aqui, chegando, andando aqui, caminhando. Os Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Vamos aqui, caminhando. Chegando aqui, lá, perto da praia, aqui, hein? Chegando. Deixa eu ver. Sim, está 40 reais por pessoa, estamos saindo agora 3 da tarde. Pô, para a sua mamãe eu vou. Chegando aqui na aula barco, eu, aqui, gente, esse lugar que é o paraíso pra mim. Olha só que maravilha. Não tem nem, só tem o que eu não gosto, barco. Barão. Só tem o que eu não gosto, barco. Meu Deus, isso aqui é o paraíso, gente. Obrigado.